Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, meninas! Boa noite! Vamos se chegando! Vamos se chegando. Gente, desculpa aí, mas agora está dizendo assim, auto-sharing em dois minutos. Não entendi nada, mas tudo bem, né? Acho que vai me divulgar em algum lugar aí. Acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Só pode. Só pode. Então, bora lá. Vamos ver quem está chegando aí. Vamos ver se hoje o chat vai aparecer para mim. Olha lá, palhaçada. Já começa a girar, girar, girar. Eita, nós, né? Coisa boa é assim mesmo. Social stream? Nada. Vamos no chat? Nada. Gira, roda. Está assim, gente. Roda, roda, roda o chacrinha. Um minuto de comercial. Olha o telefone. Olha o telefone! Vai deixar eu falar? Não! Não vai deixar eu falar! Não tem social stream. Já sei, meninas, o negócio é a Fernanda. Fernanda chega, a professora chega para me ajudar. Fernanda está aqui comigo hoje. Boa noite, a Fê. E aí, nada mais funciona. Semana passada funcionou, Fê. Eu fiquei aqui no chat. As meninas foram falando e eu fui conversando aqui e deu certo. Ai, meu Deus do céu. Não quer deixar eu falar. Tudo bem. Tudo bem. É assim mesmo. Tem importância. Já estou acostumada. Não é verdade? Fazer o quê? Bora lá. Vamos ver quem vai me dizer aqui se está vendo, se está em alto e bom som. Hoje a internet está meio lenta, meninas. Nós estamos meio devagarzinho. Devagarzinho. Por isso, talvez o chat também esteja meio lento. Eu já estou vendo que eu estou aqui meio em câmera lenta. Slow motion. Mas, se Deus quiser, vai dar para a gente fazer a nossa aula aqui. Vai dar tudo certo. Beleza? O pessoal está chegando. Está chegando. Mais um, mais dois, mais três. Vamos chegando. O número está subindo aí. Esse aqui é o nosso projetinho de hoje. Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha em homenagem à professora. O número está subindo. O número está subindo. Escrevi aqui no chão. Está aparecendo aí para você, beleza, Fê? Não me deixa escrever mesmo. Então, está bom. Beleza? Beleza? Boa noite, boa noite, meninas. Estamos chegando, estamos chegando. Então, bora lá, bora lá. Obrigada a todos por vir à classe hoje. Então, amigos internacionais, vocês têm perguntas? Algumas perguntas, por favor, escreve no chat. E Fernanda, ajuda a vocês a traduzir as instruções, ok? E o material. Graças a todos por vir à classe Oi e para minhas primas espacivas, Ana Letién. Está certo? Então, é isso aí, galera. Bora lá, bora lá, que hoje o couro vai comer. Então, esse aqui é o meu art journal, que eu já mostrei para vocês. A gente já fez em aula aqui, né? O deserto do amor. Quem que é? Quem que é esse aqui mesmo? Tradução, Raquel de Queiroz. Está vendo? Que é aquele meu art journal, certo? Então, eu fiz a capa e eu vou estar mostrando ele hoje para a gente. Só que eu vou fazê-lo num mini álbum mesmo, que também serve como um art journal. Esse aqui é do Frank Garcia. Está vendo? Está vendo? É memory hardware, tá? É o 990381. Não sei se vai dar para aparecer. Ó, 990381. Tá? Que são vários modelinhos. Ele tem retangular, tem ele quadradinho. Deixa eu ver se aqui dentro fala mais algum... Não. Tá? E eu vou usar esse daqui. O retangular. Está certo? Espera aí. Vamos tirar o breguedetes aqui. É esse daqui, ó. Tá? Ele é todo de craft, ó. Super legal, né? Então, os álbuns do Frank são muito legais. E eu vou usar o meu como páginas depois para estar criando o art journal, tá? Não necessariamente precisa ser um livro para ser um art journal. Então, eu fiz uma montagem mais ou menos parecida, tá? Ó, separei aqui peças. Inclusive, um boa noite aí aos meus parceiros. A Momento Divertido, a Arteria Artelier, a Scrap Sand, ao Clube do Carimbo, né? Tá aqui o pessoal que tá sempre aí com a gente nas aulas, né? Hoje aqui eu não vou usar carimbo. Mas, por exemplo, as peças de chipboard da Momento tá no site. Você encontra as peças de metal e as flores da prima lá na Arteria, tá? Então, essas são... Inclusive, as flores que eu vou usar, essas daqui, são essas daqui, ó. Que é da mesma coleção, tá? É a Frost Mini Sachet e a Frost Gypsy Roses. 565-770 e 565-763. Eu tenho que falar os números das floresinhas. E aqui as minhas pecinhas, tá vendo? A florzinha de metal, botão, parafuso. Lembra que eu falei que eu tinha um fechinho igual, gente? Só que menorzinho, tá vendo? Então, ele vai ficar bem legal, tá certo? No caso, eu não vou... Como se diz, esse meu aqui, ó, ele tem uma pasta de modelagem, tá vendo? Que são as tesourinhas, que é da Faina Bar, ó. Daqui dá para ver bem. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer o meu direto. Deixa eu até colocar aqui. Eu vou pintar ele direto. Novamente, usando a nossa base Ken Oliver, que depois fica mais fácil para limpar, né? Toda a bagunça, né? Para a gente pintar. Eu vou estar usando Heavy Gesso Black Art Basics Faina Bar, tá? Os meus pincelzinhos também são da Faina Bar. Agora aqui, gente, como a gente fez a tela, por exemplo, aquele dia, tá? A gente vai ter algumas opções. Opa! Eu posso colocar... Eu posso passar uma camada de gesso antes, e aí coloco, e depois que eu colocar as peças, eu venho retocando. Ou eu posso montar tudo e já passar o gesso. Que é isso que eu vou fazer, tá? Aqui, eu vou fazer só essa parte, mas depois eu vou trabalhar ele internamente, e vou, inclusive, fazer a capa de trás, tá? Então, bora lá. Pensa. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui já... Eu fiz uma pré-montagem, tá? De como eu vou fazer amanhã, estou na arteria, tá, meninas? Amanhã nós estamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha foto. Eita! Não, bora aqui. Que eu fiz, ó, a minha fotinho, tá vendo? Que eu sempre faço, falo pra vocês que eu gosto de fazer no celular, olha lá. Eu fiz, pra eu ter uma noção aqui da montagem, da forma que eu tinha feito, tá? Então, eu vou aqui, ó, colando os meus elementos. Com cola... Essas coisas aqui, gente, até dá pra você usar o mate gel, 3D mate gel, tá? O 3D mate gel, né? Mate gel, gel. Mas eu... Eu gosto de usar cola de silicone, mas nada impede que você possa estar usando. Tá certo? Diga, amor. Não, hoje não, ó. Hoje eu coloquei papel, metais, tá vendo? Plástico, porque os botões são plásticos, metal, a florzinha é de resina, mas não tem nada de madeira. Tá? Chipboard. Eu vou colocar com a minha colinha de silicone mesmo, mas poderia ser com a cola, com o 3D mate gel, tá? Poderia ser com uma cola que ela até usa. Às vezes ela usa o soft gel, tá? Ui. Gel inteiro. Não sei se hoje vai estar a sonoplastia do cachorrinho, da vizinha, coisa fofa. Né? Coisinha fofa. Deixa eu só dar uma montadinha aqui, meninas, porque agora eu já passei a cola, né? Só pra ver se... Olha isso, gente. Pode um negócio desse? Vou pôr ele pra vir aqui e me ajudar. Mais ou menos como eu queria fazer, queria fazer, queria fazer. Né? Só pra gente ver se está tudo aqui mais ou menos. Né? Que aí depois aqui... Ai, tô louca pra pôr meu passalinho. Olha, meu passalinho voando assim no horizonte. É isso mesmo, ó. E aí eu pus aqui, ó. Dessa vez eu fiz o contrário, tá vendo? Enquanto a folhinha naquele está pra cima, aqui eu fiz ela para baixo. e para baixo, e para baixo, e para barro, e para arriba, e para arriba. Sai, minha filha, ó. Fiz a bobeira de deixar lá. Aí para as pecinhas de metal ali pro puxador. Depois tem umas novidadinhas aí pra contar pra vocês. Um, dois, três... Se você pode, ó, pare. Um, dois, três... Um, dois, três... Ah, é! Dancei, dancei de verde e amarelo. Esqueci que esse daqui... Esse é difícil de colar. Um, dois, três... Mas, espera aí. Espera aí. Espera aí que eu vou pôr uma que todo mundo vai saber cantar. Vai dizer que não sabe cantar essa agora. A professora adora, né, Fê? Eu nem queria lembrar quem foi que foi no show do Sidney Magal, ouviu ele em algum lugar e lembrou de mim, gente. Acho que eu sempre falo, mantenha uma pinça pertinho de você. Eu quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida. Sim. Eu te procurei. Já acho que eu pude isso. Sou feliz com você, que é tudo o que sonhei. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo, meu sangue perco e por você. Você me enlouquece. Você é o que quero. Eu sou. Era pra sair, né? Era pra você fazer a fim e sair. Prisioneiro desse seu amor. Já endureceu a minha colinha também. Minha vida. Sim, sim, sim. Eu te procurei. Ui! Falta esse aqui ainda, peraí. Sou feliz com você, que é tudo o que sonhei. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Esse aqui vai ser mais complicado. Vamos ver se dá. Eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. Uhul! Não quer colar, meninas. Esqueci, porque ele tem toda essa basezinha assim, né? Toda essa... Será? Que vai colar, que vai colar. Bom. Vamos observar. E agora o meu passarinho. Ai, gente. Eu quero fazer esse tchutchuquinho voando assim ao horizonte. Não tá uma teteia? Não tá uma teteinha? Não vou nem pôr com essa daqui. Tá muito bonitinho, meu amor. A Cris chegou. Oi, boa noite, meninas. Boa noite a todas aí, viu? É que agora eu não sei quem chegou. Chegou a Jaqueline. Quem mais que tá aí? Vai falando os nomes aí, Fê, que eu vou cumprimentando aí as meninas. A Thaís, que eu gostou. A Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa. A Teli, Nelice. Boa noite, Alê. As meninas aí. Boa noite, minhas lindas. Semana passada eu consegui falar com vocês pelo chat. Hoje tá de sacanagem comigo. Não quer deixar eu falar com vocês. Sou eu. Né? Semana passada eu tava aqui e falei, pronto. Vou fazer aula sozinha, porque não vou conseguir falar. Vamos ver se para, né, meninas? Vamos ver se para. Acho que vai parar. Vai ter que dar, vai ter que dar. Né? Opa. Esse brilho aqui tá. Ah, meninas, aproveitando. Vamos aí dar os parabéns. Eu não a conheço pessoalmente, né? Não tenho, assim, intimidade. Só conheço o trabalho dela de internet. Mas temos que dar os parabéns à Sibélia de Grazia, que tá aí, né? A nova loja aí, Ideias de Cib, né? Que, pelo que eu entendi, vai ser onde era a Scrap da Filó. Pelo menos pelo mesmo endereço, né? E dar os parabéns a ela, porque, afinal de contas, não é... A gente não pode deixar o sonho morrer. A gente tem que apoiar as pessoas que trabalham com o Scrapbook, que estão aí na luta junto com a gente, né? Não podemos desistir e deixar o sonho apagar. Então, parabéns aí. Achei muito legal essa coragem dela, que não é fácil nos dias de hoje a gente fazer isso. Tá de parabéns, tá, Sib? E as meninas que também acompanham aí, vocês acompanham o trabalho dela, que ela tem as lives, tá certo? Então, eu fico feliz aí que é sempre bom a gente ter... Quero também aproveitar, enquanto estão aqui, pra dizer que em breve... Dias 20, 21 e 22, em Fortaleza, com a Patrícia Siqueira, tá? Depois, dia 5 de dezembro, com a Mônica Peluti lá em BH. Ah, vou visitar as amigas de lá, tá certo? As meninas tinham me perguntado quando que voltava, quando não sei o quê. Tô chegando aí, certo, meninas? Dia 5 de dezembro, aí a tia para pra descansar um cadinho, porque depois tem muito trabalho por vir. Ó, crianças, eu acho que... Amiguinho! Tudo bom, amiga? Tava aqui falando mal das amigas. Brincadeira, minha linda. Ó, gostei. Depois a gente vai fazer mais umas cocitas aqui, tá? Então, assim, meninas, eu não vou me estressar muito se vai sujar por dentro, por fora, como vai ficar, porque depois eu vou pintar novamente, tá? Como eu disse, né? Eu vou pintar ele todo depois, e vou tá fazendo um trabalho... Algumas meninas têm conseguido o gesto, inclusive, que eu mesma mandei, a gente mandou lá da arteria, tá? A Tânia tem sobre encomenda também, se alguém precisar. Eu não fiz ainda a primeira vez que eu tô fazendo assim, meninas, direto no... Oi, 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 oi... Direto no... No papel craft, tá? Porque esse álbum aqui não é como naquele ali que eu fiz, ele era no couro, né? Então, eu não sei nem dizer pra vocês como que vai ficar o efeito disso na hora que a gente... Ó, aqui não ficou solto. Então, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou soltar... Vou primeiro pintar, ainda mais porque ela tem essa... E depois eu já coloco ela ali, peraí que eu já... Né? Já que tem essa nervura aí, a gente vai... Então, eu tenho alguns tipos de pincel, porque aí conforme a gente vai pintando, a gente pode ir deixando mais fininho, né? Vendo assim na hora de colocar. Mas vamos ver como é que vai ficar o efeito. Pode ser que fique diferente um pouquinho, por não ser exatamente... Né? Ó. Tá? Então, às vezes, quando a gente tá trabalhando tela... Lembra que nem a gente fez da outra vez? Você pode pintar também os elementos primeiro, entendeu? Tira tudo, pinta e depois você cola, né? Cada uma tem um estilo de... Na hora de fazer. Então, é que esse daqui demora um cadinho. Por isso que eu não vou fazer, eu acho que até o verso dele, porque ele dá um trabalhinho depois na hora da gente... Vamos ver aqui, conforme for. Certo? Aqui, ó. Aí já vou pegar os pincéis mais estreitinhos. Aí a gente vai colocando. Mas eu tô muito feliz aí de ir visitar as amigas aí. Gostaria muito de ir visitar as amigas de Florianópolis aí, tá? De outras cidades aí também que têm perguntado. Assim que possível, volto no Rio de Janeiro em breve também. Já tô aqui acertando a minha ida pra Maceió com a Socorro, com a Maria do Socorro, tá? Lá da Estação das Artes. Tá? Aí a gente vai divulgando aí pra vocês. Ah, eu não tenho gesso. Posso fazer com a tinta acrílica? Pode ser até que dê certo, meninas. Eu creio que o efeito vai ser provavelmente similar. Tá? Pode ser que não fique exatamente igual. Mas a gente consegue aí fazer, pelo menos parecido, né? Fazer alguma coisa. Algumas pessoas eu sei que já andaram fazendo testes. A Meg mesmo é uma que já fez teste, né, Meg? É óbvio que depois ela mesmo falou que comprou o gesso, porque tem coisas que não dá. Pra quem gosta de mix, pra quem faz mix, tem que começar a investir, né? Tem como. A gente acaba tendo que investir em algumas coisas. Deixa eu agora levantar aqui. Esse daqui, ó. Vou fazer assim, meninas. Agora que eu já pintei lá, né? E aí eu acho que eu vou pôr essa daqui com o Super Bonder. Deixa eu dar uma... Né, ó? Deixei aqui a que tá. Eu fiz no pratinho preto. Tá vendo? Uma pecinha aqui, ó. Secando. Deixa ela secando aqui, enquanto eu venho pra cá. A gente tem que... Finalizar aqui, ó. Quando é metal, a gente passa mais de uma. Pegar um menorzinho, tá vendo, ó? Que aí ele é mais delicadinho, você consegue as flores. Entendeu? Entendeu? Tá vendo? Ó, que a florzinha é delicada. Aí se você vier com o botão, com o pincel muito grande e ficar... E vai zoando a florzinha. Então essa daqui, ó lá. Delicadinha. Ah, meninas. Eu, assim, eu acredito que logo o meu chefe vai estar... Fazendo o lançamento aí que algumas pessoas já me perguntaram, né? Tem novos lançamentos da Prima em breve. E a galera já perguntou, assim, né? Se a gente continua. Até onde eu sei. Todos nós continuamos, né? Até onde eu sei, continuamos educators. Tá, meninas? Isso é muito legal, né? Então ainda continuo trabalhando aqui, trazendo muita coisa da Prima legal pra vocês. O que é, Fê? O apoio do que é o 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 que é. Graças a todas as chicas por venir. Se hablas espanhol, por favor. Na hora eu vou ter sujeito, eu não descafei o meu. Olha, até onde eu sei, se descasca, eu ainda não vi. Porque eu tenho um monte de tela aqui, um monte de coisa. Você não fica mexendo, né? Não é uma coisa que você fica cutucando. Então, vou ficar te devendo essa... Já perguntaram várias vezes, assim, de... Ah, tem que passar um Prime pra... Nunca passei, meninas. Quem já fez aula comigo sabe que eu chego aqui e ripa na chulipa. Tá vendo lá? A única diferença que vocês vão estranhar agora lá, porque o trabalho tá todo preto, tá vendo? Então, na luz, né? Vai ficar meio dificinho. Eu já imaginei quando eu falei, quando eu vou fazer aula, vai ficar meio complicado. Porque vai chegar uma hora que vai ficar um borrão preto, né? Na câmera pras meninas verem, mas... Pera aí, que daqui a pouco, na hora que eu começar a colorir, já vai ficar mais fácil pra vocês verem, né? Cadê? Cadê, 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 cadê? Mudiquinha suave. Ah, eu tô pintando as florzinhas aqui, meninas. E aí, vamos lá, eu tô pintando as florzinhas, mas eu tô pintando as florzinhas aqui. O mais legal é que depois o gesso deixa essas flores duras que nem Bomboa 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 Eu nem me preocupo muito embaixo porque depois ela fica tão dura que você não consegue mexer que é o caso dessa aqui Nem sai do lugar Que não parei a música de sonar Cada uma tem um jeito de fazer, tá, meninas? Tem gente que faz esse aqui separado Eu tô passando do jeito que eu faço Tá certo? Ai, é tão ruim sem ver o chat nem por cento que eu tô aqui sozinha Tudo bem, a Fê tá aqui comigo, né? Pelo menos alguém fala faz uma perguntinha Tá todo mundo dançando, né? Bate, bate, bate continua cinza Tá todo mundo dançando, né? Tô pintando tudo aqui, meninas Tá, ó Embaixo assim Como eu falei, ela fica durinha mas eu tô Essa flor é toda repolhudinha Vou levantar aqui porque eu não tô vendo Ai, já foi, né? Essa já foi, né? Já foi lá Não, essa também não goste Oi, deu-se a luz Tchou de rio Tchou de rio Tchou de rio Tchou de rio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto